Oi gente! Tá gravando? Oi gente! A gente vai mostrar a versão diferente pra vocês. Obrigada! Oi gente! Essa daqui é a Maria Clara do canal Maria Clara na Clara. Eu vou deixar isso aí. A gente está aqui na palestra de Sá. Desculpem por causa disso que desculpem o barulho. Mas a gente vai fazer a versão diferente. E desculpem que eu ainda estou treinando e eu ainda estou treinando. Obrigada!